Não filmes a minha cara Não vou filmar a sua cara Calma, deixa eu ver isso Calma, deixa eu ver 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 Obrigado. 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 Agora, se não faltam, mas também o que eu vou tirar a foto. Para que eu venha o trato, porque é que ficou atrás e à frente. Posso começar até a cara? Aqui, a cabeleireira de menores, então já curta muito a live. E de frente ficou assim. Gente, bora ver como é que ficam as fotos. Calma, deixa ver se está bem a foto, senão eu não gosto. Aqui, estou mal. Gostei, gostei. Olha, tchau. De trás podem ver à vontade. Oi para todos que estão a entrar a gente agora. Eu não sei o que é que vou fazer desta live, mas está bem. Gente, não sei o que é que vocês querem fazer nesta live. Fáltum sikk minút? Fáltum á aðeim? 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 Ok, deixa eu veri ekki um á kóla. Termín aðeim aðeim aðeim. Não, hepsi dama. Não, não é? Gente! Não sei porque eu pus aqui alguma função na live e disse assim. Se esta varé, o que você faria se ganhasse a loteria? Vou iluminar esta coisa. Então, gente Eu não sei o que é que O que é que vocês querem fazer Nesta live Não sei jogos Querem canto Dos Ava que nós estamos a treinar Sou a merda É ela Ela é tipo uma muito má amiga Ela é a pior amiga de sempre É que sou a tua besta O que é? Por isso é que sou a tua besta Claro, és muito besta Ela é muito besta Muito besta Gente, ela é muito má Tal como algumas pessoas estão a fazer Curtam aí muito a live Estou curtindo-te e estava a amar a live Estou curtindo-te e estava a amar a live Estou curtindo-te e estava a amar a live Obrigada Ai, pô, para Obrigada, Paulo Fernandes, por me seguires Paulo Fernandes, quem é Paulo Fernandes? Estou estúpido Para de falar mal dos meus seguidores Seguidores? Seguidores? E estás? Estou na... Sabes que já me terei a tocar um milhão de vezes Podes mostrar Estou estúpido Estou estúpido Estou estúpido Estou estúpido Estou estúpido 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 Estúpido